Foi eleita na última sexta-feira a nova presidência do Atlético Clube Paranavaí, popularmente conhecida e apelidada pela torcida de Vermelhinho. O time que já foi campeão paranaense do ano de 2007 irá disputar esse ano novamente a Série C do campeonato. A nova presidência assume o clube com diversas dívidas trabalhistas e, segundo o novo presidente, a missão é de levantar o clube e levá-lo à elite do futebol paranaense. É uma nova fase da CP, a gente está voltando depois de 6, 7 anos, ficamos aí durante 12 anos, agora estamos voltando com um grupo novo, com alguns investimentos, a gente sabe da dificuldade que a CP passa hoje e claro que nós, nesse momento, vamos ter que reconstruir muitas situações que foram deixadas e que nós estamos assumindo e sabendo da dificuldade que vamos ter pela frente. A nova chapeleita é composta pelo presidente Nivaldo Mazin, o vice-presidente Hudson Bright, tesoureiro Carlos Alberto Vieira, tesoureiro suplente Cláudio Souza, secretário Fernando Albuquerque e o secretário suplente Cláudio de Oliveira. O novo presidente foi eleito em chapa única e com 100% de aceitação entre o conselho do clube e deve ficar à frente do time até o ano de 2025. Esse pessoal já vinha já há 90 dias que eles vinham circulando para apresentar uma chapa e eu, como presidente do conselho, o que eu fiz? A gente tem que seguir os trâmites legais e aguardamos o tempo, não apareceu outra chapa, só essa chapa, são pessoas da cidade, pessoas idôneas e a gente optou por aclamar como vencedora, certo? Agora, a expectativa do conselho também em cima dessa nova diretoria? Sim, é igual eu já comentei com eles, que a gente como conselho, tanto eu como presidente como os conselheiros, a gente está aberto ao diálogo aí, porque agora não é hora de confronto, agora é hora de todo mundo se unir e se ajudar e um bem comum que é o vermelhinho, para ele votar no lugar que ele sempre mereceu, que é a primeira divisão.